Bom dia, Paraíba. Oferecimento. Mundo das tintas. Pinte sua casa e receba a família e os amigos. E Dental Gold com benefícios. Olá, bom dia pra você que nos acompanha de toda Paraíba. Imagens ao vivo da nossa capital amanhecendo nesse dia de finados. Hoje, né? Quarta-feira, feriado de finados, feriado nacional, 2 de novembro. Bom dia pra você que amanhece junto com a gente. De uma pessoa maravilhosa, né? Nesse início de dia. Tem Campina Grande também ao vivo pra gente nesta quarta-feira. Ao vivo, 6 horas da manhã em ponto. E a gente juntinho com você. Como é que tá por aí? Tudo certo? Tá de folga hoje? Tá podendo ficar com a sua família, na sua casa? Dormir mais um pouquinho, né? Ficar mais um pouquinho na cama. Todo trabalhador e trabalhadora merece, com certeza. Vai organizando sua vida, que a gente vai trazendo as notícias de hoje, desta quarta-feira. A manifestação dos apoiadores de Jair Bolsonaro na Epitácio Pessoa, aqui na capital. E no bairro da Ubersa, aqui na capital também, manifestantes tocaram fogo em pneus. Protesto ainda em Campina Grande. Ali na entrada da cidade, no contorno do mirante, o governador João Azevedo autorizou que a polícia militar atuasse pra liberar rodovias ocupadas com os protestos contra o resultado das eleições. A gente vai mostrar já já. E o dia já amanhece com um problema de vazamento, minha gente, na Praça da Independência, aqui na capital. Vieira, o que aconteceu aí? Bom dia. Eita, Vieira, a vida desse motorista desse caminhão começou difícil nesse feriado, viu? Obrigada pelas informações. Ainda esse problema desse vazamento, vamos repercutir já já. O Bom Dia Paraíba fala hoje também de um problema antigo e bem conhecido dos moradores de João Pessoa. A erosão da falésia do Cabo Branco. Como é que está a situação hoje? Qual é a previsão pra resolver? A gente vai mostrar já já. Dia de visitar cemitérios por toda Paraíba. Vamos mostrar toda a movimentação, tanto do litoral até o sertão do estado, neste dia de finados. A gente vai começar aqui pela capital, pelo cemitério Senhor da Boa Sentença, no Varadouro, um dos mais tradicionais da capital. Bom dia, Silvia Torres. Combinado, Silvia, do Varadouro aqui na capital. Bora pra Campina? Porque hoje tem várias celebrações religiosas também nesse dia de finados. Não é isso, Em Nascimento? Bom dia. Combinado, Em, até daqui a pouco. E os sertanejos aproveitaram esse início de manhã pra fazer logo as visitações nos cemitérios. A gente tem imagens ao vivo de Souza, no Alto Sertão Paraíba, no Beto Silva, mostrando pra gente, né, Beto? Olha só quanta gente. Por quê? Porque o sol no sertão é forte, né, minha gente? Muito forte. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse dia de finados, ainda falando, né, sobre esse tema. No Bom Dia Terapia, Marcos Lacerda fala sobre o processo do luto. Como viver esse momento? E depois, como conviver com a dor da saudade? Ó, aí no seu café da manhã tem mamão, banana, laranja, alguma fruta? No instante estraga, no instante fica morfada em casa. Ainda hoje, no seu Bom Dia Paraíba tem esporte, tem as notícias de política e tem muito mais pra você. Então vem, começa o dia com a gente, Paraíba. Bora lá, começa mais um Bom Dia Paraíba. Hoje, nesse feriado, 6 horas e 5 minutos. Feriado que já começa com um problema, viu? Um vazamento, minha gente, de grande proporção, ao lado da Praça da Independência, no bairro do Tambiá, aqui em João Pessoa. Um trecho do asfalto cedeu quando o caminhão do lixo passou e muita água tá vazando. Antônio Vieira, todo mundo aqui da equipe do Bom Dia, né, que trabalha de madrugada, passando por aí pra gente trabalhar, porque a TV Cabo Branca é logo ali na frente. E a gente ficou impressionado, vendo essa cena que eu tô vendo agora. Pra começar esse feriado, hein? Eita, dor de cabeça. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.